Olá pessoal beleza tudo bem com vocês hoje é preso novo é claro né hoje eu vou jogar um pouquinho de laika age of blood não sei o que significa mas seu nome falando assim parece é tão bonito hoje vou trazer um pouquinho para vocês esse joguinho aqui de moto aqui cara vou conhecer ele jogando né e se vocês não conhecem também já fica a dica aí o jogo tem uma arte bem legal é tipo um metroidvania da vida um joguinho 2D aí e só que é de motinha cara bem legal mesmo os caras heavy metal tá ligado então vamos lá vamos esperar o load aquele pouquinho demorado o quanto vai carregando o vídeo aí se vocês apagou a vela e o ar ao was lost não sei o que que é isso a beleza a momi bom então tá raposinha ali é a mãe do bichinho pequenininho ali ela tá perguntando onde o tio tá com você ah não ele saiu e com seu revolver e vamos ela falou para ele tomar cuidado que a mamãe já vai voltar a galera eu tô jogando controle não tô jogando teclado não porque eu tentei jogar no teclado até não consegui muito não tá e a lá o x acelera aqui é um tutorialzinho só ele só tá explicando muito louco e beleza agora que ele chegou ali ó você acelerando você mexe com o joystick e dá para fazer umas acrobacias ó ó ó ó ó ó ó cara muito bom isso aqui cara ó ó ó ó ó ó ó pra subir aqui tem que jogar um pouquinho com o pneu pra cima e outro pra baixo tá vendo você dá uma empinadinha só que não pode empinar muito cara se não é uma motinha ó ó ah vou morrer beleza quase Ó, falou palavrão ali Então o jogo não é pra de menor Apesar do jogo ser bonitinho Ele não é pra de menor não, cara É, com certeza ele não é pra de menor, né, cara Ficaram ele com as próprias tripas Ah, não, você não quer saber disso E Jacob Ele foi pra não, nem sinal do cara também Tá legal, então fora da motinha dá pra controlar ela também Ela anda, né Então eu acredito que algumas partes do jogo ela vai Tá, então Então agora você aprende o comando de virar, derrapar com a motinha Salvando, opa Checkpoint Caralho Puta, que é variando, pô, falei palavrão, falei palavrão, cara Tá, preio Nossa, mano, achei que eu ia cair ali Beleza, vamos lá Ah, o comando é difícil, viu Não é muito fácil não Mas é legal fazer essas manobrinhas aqui Ó, tem uma porta lá Vamos voltar Já tá fechado Caramba Ó Pra subir esses lugares tem que colocar um pouquinho pra cima o pneu Colocar pra cima Vamos lá Opa Aí 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 Tá, o dia acabou de ser alguma coisa sobre arame farpado Arame farpado, onde? Deve ser na área militar Ah Puta, não dá pra ler, a letra é muito ruim, cara Eu sou cego pra caramba Eu não enxergo esse negócio Se a letra é ruim pra caramba Pra ajudar o jogo, não tem português Então Vamos lá Vamos lá Estou entrando na área militar, está extremamente quieto agora. Nossa, não vai subir, foi! Beleza, exatamente, não deu tempo ali. Eu achei um troço de sangue, um monte de sangue. Beleza, Jacob. Os seus pássaros? Pássaros? Não entendi o que ele quis dizer ali. Nossa, você é doido, mano. Ó, ó, ó. Checkpoint. Nossa senhora, quase. Ah não, está fechado, caminho fechado. Caminho fechado. O Poppy, alguma coisa, se você matar os pássaros? Ah, acho que os pássaros são os caras do mal aí, alguma coisa. Tá, você pode bloquear tiros com a parte de baixo da moto. Puta quila merda, cara. Beleza, legal. Começar de novo. Porra, vou ter que voltar agora. Caceta, mano. Puta quila merda. Cara, o jogo é muito foda. Ó. Nossa. Pronto, já era. Tchau, pardal. Tá, beleza. Eu não entendi. Tá, é. Pressiona em X. Tá, agora... Puta, eu troquei os comandos. Não sei qual que é o quê aqui, mano. Tá, então... Ele tá dizendo ali que o X é o Drift da motinha. E quando você estiver indo, você aperta o Drift bem na hora, pra ele dar uma batidinha assim, de leve, assim, e refletir o tiro. Ó. Sacou? Legal. Ah, caramba. Tá, mas ele ensinou outra coisa ali. Tá, fazer um 360 graus, carrego sua habilidade pra refletir tiros. Tá, então vou ter que fazer um 360 graus e refletir a porra do tiro. Cara, o jogo é muito difícil. Então vai ver se. Não. Pronto! Pronto! O que é isso? 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 Então, toda vez que você der atirar... O que é isso? Foda-se de poder, mano. É um jogo difícil pra caramba o comando dele. Você come esse jogo difícil, cara? Ó, carregou. Vamos voltar lá. Eu acho que é na parte de baixo. Beleza. Vamos dar uma voltinha pra carregar a moto. Carregou. Opa. Atirar nos baús e nos minérios pra pegar materiais pra craftar. Então ainda dá pra... Olha lá. Ah, caceta, mano. Puto, eu acho que tem que voltar lá no começo. Agora que eu lembrei aqui. Tem uma porta lá. Vamos lá. Isso aqui é cagada Vou dar um tiro naquilo e comer ele pra mim ver se vai virar alguma coisa Deu, legal Dá uma carregadinha Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Ele tá falando que o mapa Nossa Me pariu Aqui é onde eu vivo Aqui é onde as ondas morrem Aqui é onde a morte cai Aqui é onde as ondas espalham Aqui é onde as pedras sangram Pô, legal E não dá pra ver o mapa Não dá pra ver o mapa Ah, caraca, mano E agora? Tô perdido esse mapa aqui Tô perdido no mapa, tô perdido no controle, velho Ah, maldito controle Pronto Cara, será que tem alguma... Não, não tem nada pra baixo Cara, tem uma entrada ali Toma Agora tem um outro malucão aqui Toma Cara, o jogo é muito ruim, velho Maldito controle Ah, vou morrer Bom, galera Fica aí o vídeo Jogo bem divertido Bem legalzinho Perdi um monte de tripa no negócio Eu espero recuperar as tripas em breve Se você gostou do jogo Se inscreve no canal Deixe comentário aí Sobre o que vocês acharam aí E é isso aí Valeu Um feliz ano novo pra todos vocês Tudo de bom sempre Valeu, fui Tchau